O Derrite, teve um vídeo aí que viralizou da sua pessoa, que é do Adélio Bispo, que você falou lá do depoimento da Polícia Federal. Inclusive, esse vídeo não o seu, mas parece que é fake news, eu nem sei se o depoimento dele saiu. Tá aqui na pauta, não me faça essa cara, que eu vou ficar muito constrangido. Lê aí, fala pra ele a pergunta. Fez um vídeo falando sobre o Adélio Bispo, do suposto depoimento dele na Polícia Federal. Mas a própria... O Adélio é da facada? O Adélio é da facada. Tá bom, o que você acha do Adélio, você mesmo aqui com a pauta... Se tivesse um honorato, não ia passar vergonha. Quem fez a pauta aí tá querendo derrubar o Zucker, meu irmão. O Alex Paim. Mas é a história do Adélio. Não, olha, veja só. Tem uma conspiração, tem gente envolvida por trás, qual a sua opinião? Então, o que eu acho assim, primeiro que eu não postei nada sobre isso por suspeitar da fonte, enfim. Achei que... E eu tomo muito cuidado pra não tomar um bloco das big techs aí, divulgando notícias sem ter 100% da informação. Agora, vamos falar do caso Adélio. Como policial falando, o cara que vai lá e dá uma facada num presidenciável que tava ali dentro das pesquisas, que no mesmo dia que ele deu a facada, tinha marcação de presença dele de entrada na Câmara dos Deputados. Isso já foi pro processo. O álibi. É, pra criar um álibi. Um cara que foi filiado a um partido político, ao PSOL. E minutos depois da prisão dele, me aparecem seis advogados que chegaram de jatinho lá. Vai falar que ele é um lobo solitário? Que ele agiu sozinho? Muito esquisito essa história. Não, esquisito não. Isso é uma aberração. E aí, o que eu sei de informações é que a Polícia Federal reabriu o inquérito e está investigando. É inadmissível até como cidadão leigo e como policial. Tá preso e a defesa dele, como sempre, né? O cara faz cagada no Brasil. Cadê ou tá de doido? É, então, alegam que ele tem insanidade mental, que ele é inimputável, semimputável. Ou bêbado. Agora você pode usar bêbado. É, é prazer. É, bêbado ou não. Bebidas e maconha aqui. É louca, né, meu? É louca essa história, né? Eu acho que tem muito pano pra manga dessa história e a verdade deve vir à tona. Não é porque é o Bolsonaro, não. É inadmissível acontecer o que aconteceu e falarem que ele agiu sozinho. Eu acho que ele é doidão. Pode até ser. Eu acho. Obviamente. Normal o cara não é. Ninguém chega quatro da tarde e fala, vamos pegar um facão e dar um presidente. Mas um doido, um doido igual ele, assim, não agiria sozinho pensando assim, deixa eu plantar um alho. Alguém pegou ele. Ele pode até ser um doido e foi, se for doido mesmo, foi usado justamente por ser doido. Mas tem muita gente atrás que articulou e programou isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas mesmo o cara que matou o Kennedy lá, também até hoje virou todas essas teorias do cara que tava na Rússia, que era um... Tem, tem. Isso aí sempre vai ter. Mas tudo bem, né, Miriam? Mas nós estamos falando de 2018, pô. Tem câmera pra tudo que é lado. Naquela época não tinha tanta tecnologia, assim. Tudo bem que é o governo dos Estados Unidos, né? Mas eu... Tá muito estranho.